E se te dissermos que existe um mistério sobre o mar profundo? Não uma criatura mítica, mas um tesouro saboroso tão fecundo. Apresentamos Alface do Mar. Um deleite de alga verde das profundezas do mar. Uma nova aventura gastronómica para saborear sem parar. Alface do Mar não é um vegetal que em terra se acha. Um sabor sensacional que nos pratos se destaca. Com uma sinfonia de umami, um toque de noz e de sal. Uma textura única e inexplorada, que não acreditarás ser real. E isso não é tudo. Alface do Mar traz saúde ao teu prato. Uma fonte de nutrientes, a tua companheira de saúde de facto. Repleta de vitaminas e minerais, aumenta o teu bem-estar. E com potencial médico, os teus benefícios fazem brilhar. Alface do Mar promete inovações e aplicações. Desvendando possibilidades em múltiplas direções. Desde os compostos bioativos ao seu toque restaurador. É um tesouro natural, que nos faz sentir com mais sabor. Mas segura o fogo. Há mais nesta história imbatível. Criada consciência e pesquisa, num esforço global incrível. É uma revolução culinária, através da aquicultura sustentável. E com acrescentes que a seja terra, é a solução do mar. Inegável. Alface do Mar oferece uma aventura gastronómica, vibrante, sem igual. Para entusiastas da comida como tu, uma jornada fenomenal. Descobre a alegria deste sabor tentador sem par. Alface do Mar. O trigo do mar do futuro para saborear.